A semana começa com pouca nebulosidade sobre o Brasil, como mostram aqui as imagens de satélite, mas o destaque da meteorologia é essa frente fria aqui, olha, que já começa a se aproximar do sul do país. Tanto é que amanhã há previsão de temporais no Rio Grande do Sul e em alguns pontos também de Santa Catarina. Chove principalmente à tarde entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e já algumas regiões de São Paulo. O tempo segue abafado também com possibilidade de chuva desde o Acre até o Amapá. E nesta região do litoral do Nordeste, que vai do Rio Grande do Norte até o Recôncavo Baiano, com os ventos úmidos que sopram no mar. Agora, temos ainda a massa de ar seco, que atinge desde o Ceará até o Rio de Janeiro. E aí a terça-feira vai ser ensolarada e sem chuva. A frente fria que está no sul vai avançar para o sudeste ao longo da semana. Amanhã já pode chover na capital paulista, mas ainda com o tempo bem abafado. A temperatura deve cair principalmente a partir de quinta-feira. Na próxima madrugada, a mínima prevista é de 16 graus em Porto Alegre e 19 graus em Goiânia. Estamos já no finalzinho do inverno, mas já com cara de primavera, pelo menos em relação às temperaturas. Máxima de até 36 graus no Rio de Janeiro e máxima de 29 em Salvador. O maior torneio de futebol entre clubes do mundo está de volta. A fase de grupos da Liga dos Campeões começa amanhã com transmissão da Band. O Barcelona de Messi, Neymar e Luiz Soares enfrentam o Celtic da Escócia. O enviado especial Felipe Killing traz os detalhes da competição.